Forró, Playboys, do gol Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Hoje eu sei, a minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho, aqui sofrendo nessa solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Hoje eu sei, a minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho, aqui sofrendo nessa solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Às vezes eu chego a imaginar que eu sou um louco Que eu sou um louco Quero saber onde você está Às vezes eu pego pra esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levando a vida Dependo na mesa de um bar Dependo na mesa de um bar Às vezes eu chego a imaginar que eu sou um louco E eu sou um louco Quero saber onde você está Às vezes eu pego pra esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levando a vida Dependo na mesa de um bar Não vou levando a vida Dependo na mesa de um bar Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje eu sei A minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho Aqui sofrendo nessa solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Hoje eu sei A minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho Aqui sofrendo nessa solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Às vezes eu chego a imaginar Que eu sou um louco Que eu sou um louco Quero saber onde você está Às vezes eu pego pra esquecer Mas não consigo te esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levando a vida Dependo na mesa de um bar Às vezes eu chego a imaginar Que eu sou um louco Que eu sou um louco Quero saber onde você está Às vezes eu pego pra esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levar na vida Dependo na mesa de um bar Então vou levar na vida Dependo na mesa de um bar Eu cruzaria o oceano Só pra encontrar você O grande amor da minha vida Eu não consigo te esquecer Eu faria de tudo Pra ter de volta o seu amor Eu sinto que não acabou Porque ainda eu amo você Eu sinto que não acabou Porque ainda eu amo você Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Tô de coração ferido Gostar distante de você Ah, como eu queria tanto Te amar e te dar prazer Viver esse grande amor Que tanto machucar o meu coração Vem de volta e vem correndo Vem de volta e vem correndo Vem me dirá da solidão Vem de volta e vem correndo Vem trazer a paz o meu coração Eu cruzaria o oceano Só pra encontrar você O grande amor da minha vida Eu não consigo te esquecer Eu faria de tudo Pra ter de volta o seu amor Eu sinto que não acabou Porque ainda eu amo você Porque ainda eu amo você Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Tô de coração ferido Gostar distante de você Ah, como eu queria tanto Te amar e te dar prazer Viver esse grande amor Que tanto machucar o meu coração Vem de volta e vem correndo Vem me dirá da solidão Vem de volta e vem correndo Vem trazer a paz o meu coração Vem me dirá da solidão Vem me dirá da solidão Só pra encontrar você O grande amor da minha vida Eu não consigo te esquecer Tu faria de tudo Pra ter de volta o seu amor Eu sinto que não acabou Porque ainda eu amo você Eu sinto que não acabou Porque ainda eu amo você Forró, Playboy, espurro Quero mandar um alô Zong, podo esse estúdio Alô Sandrinho Alô Dorejou Aquele abraço garoto Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Sai de outra rua Sai de outra rua No meio da lorte Eu não consigo dormir Coração batendo a mil O que você feriu Por que você faz assim? Só chego em casa na madrugada E deito no sofá Aí me bate aquela agonia Que vê a cama vazia Levanto e volto pra o mesmo bar Aí me bate aquela agonia Que vê a cama vazia Levanto e volto pra o mesmo bar Alô Garçom Desce um uísque e cerveja Aqui sentado nesta mesa Eu vou embriagar Garçom, amigo Se puder sentir comigo Tu de coração ferido Eu só quero conversar Apaixonei Por uma mulher bandida Abriu no meu peito uma ferida Que nunca mais vai cicatrizar Agora eu entendo Por que você bebe tanto Aqui nesse bar já derramou Sos panos Por essa bandida Para te chorar E pra cantar com a gente Convidamos Os chonados do forró É com vocês, garoto É com vocês, garoto Deixa com a gente Por que você, garoto Por que você faz assim Só chego em casa na madrugada Me deito no sofá Ai me bata aquela agonia E ver a cama vazia E ver a cama vazia Levanto e volto pro mesmo bar Alô, garoto e volto pro mesmo bar Alô, garçom Amigo Se pudessem daqui comigo Tô de coração ferido Tô de coração ferido Eu só quero conversar Me apaixonei por uma mulher bandida Que abriu no peito uma ferida Que nunca vai cicatrizar Agora entendo por que você bebe tanto Aqui nesse bar já tem amor sofranto E por essa bandida eu falo de chorar Aqui vai o alozão com o nosso empresário Francisco Show Aquele abraço garoto O playboys.com Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Sinto que não acabou Aquele antigo amor Que ainda vive entre nós Não dá pra esquecer tão de repente É tão forte o amor da gente Quando ouço a sua voz Você é a minha vida Tudo que eu te peço querida Não faz assim Eu não consigo te esquecer Um dia em torno de você Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Sinto que não acabou Aquele antigo amor Que ainda vive entre nós Que ainda vive entre nós E você Não faz assim 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 Volta pra mim E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava Você só perdeu Meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava Só judeou Com meu coração Quero mandar um zanque pro nosso amigo Arnal Minha raias Focantins Valeu pelo apoio Garota Que labrace Viva O playboys Vilmar Ferreira Divulgações O potência O potência do Tocantins E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Sei que vai doer Sei que vai doer Mas vai ser assim Sei que eu vou chorar Mas pra suprar você Não tem pena de mim E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava Você só fez o meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava Só judeou Com meu coração E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava Você só fez o meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava Só judeou Com meu coração Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Recebi o seu pecado Sua mensagem Que você mandou Diz que não me amava Que encontrou No meu amor E eu vou te esquecer Eu sei que vai doer Mas vai ser assim Sei que eu vou chorar Mas pra suprar você Não tem pena de mim Recebi o seu pecado E suas mensagens Que você mandou Diz que não me amava Que encontrou Outro amor E eu vou te esquecer Eu sei que vai doer Mas vai ser assim Sei que eu vou chorar Mas peço pra você Não tem pena de mim E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava Você só fez o meu peito Doerê E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava Só judeou Com meu coração Eu vou te esquecer E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava Você só fez o meu peito Doerê E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava, sujo de ouro com meu coração Forróplayboys.com Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Hoje tô de boa, vou sair, quero curtir, vou farrear Só volto pra casa, quando ela voltar Já chamei a Ivete, a Juliana vem também Só chamei as novinhas, porque é uma que já tem Carrego o leão, só dobrou, tô preparado Hoje vamos curtir, com as mina do lado O uísque Red Bull e um copo de perquila Quando chegou na balada, as gatinha pira O uísque Red Bull e um copo de perquila Quando chegou na balada, as gatinha pira Iê, 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 uô, uô, uô Se liga novinha, que o papai chegou Iê, 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 uô, uô, uô Hoje vamos curtir, pode crer, demorou Iê, 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 uô, uô, uô Se liga novinha, que o papai chegou Iê, 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 uô, uô, uô Hoje vamos curtir, pode crer, demorou Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Hoje tô de boa, vou sair Quero curtir, vou farriar Só volto pra casa Quando ela voltar Vai chamei a Ivete, a Juliana vem também Só chamei as novinhas Porque é uma que já tem Carrego, leio o som Tá dobrou, tô preparado Hoje vamos curtir Com as mina do lado O uísque Red Bull E um copo de pequila Quando chegou na balada As gatinha pira O uísque Red Bull E um copo de pequila Quando chegou na balada As gatinha pira Iê, 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 uô, uô, uô Se liga novinha Que o papai chegou Iê, 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 iê Uô, 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 uô Hoje vamos curtir Pode crer, demorou Iê, 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 iê Uô, 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 uô Se liga novinha Que o papai chegou Iê, 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 iê Uô, 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 uô Hoje vamos curtir Pode crer, demorou Forró, playboys, bumbum Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Vou tomar um whisky, cerveja gelado Juntou com a mulherada, isso vai ficar melhor Esse piseiro vai até o sal raiar A galera dança até o chão levantar pó E o grudado da cintura da moleca Remexe, remexe pra lá e pra cá Esse forró que tá ficando bom DJ, eu meto só que eu não ligo pro azar Esse forró que tá ficando bom DJ, eu meto só que eu não ligo pro azar Hoje eu tô de boa, tô comendo água Vou cair na ganda e até o dia amanhecer Porque aqui só tem forró do bom DJ, eu meto só que eu não ligo pro azar Hoje eu tô de boa, tô comendo água Vou cair na ganda e até o dia amanhecer Porque aqui só tem forró do bom DJ, eu meto só que eu não ligo pro azar E o grudado da moleca Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje eu tô de boa, tô comendo água Vou cair na ganda e até o dia amanhecer Porque aqui só tem forró do bom Alô, DJ, eu meto só Eu quero ver o chão tremer Hoje eu tô de boa, tô comendo água Vou cair na ganda e até o dia amanhecer Porque aqui só tem forró do bom Alô, DJ, eu meto só Eu quero ver o chão tremer Vou tomar o uísque e cerveja gelada Eu tô com a mulherada, isso vai ficar melhor Esse piseiro vai até o sarraiá A galera dança até o chão, levanta pó E o grudado da cintura da moleca Remexe, remexe, pra lá e pra cá Esse forró que tá ficando bom DJ, eu meto só que eu não ligo pro azar Esse forró que tá ficando bom DJ, eu meto só que eu não ligo pro azar Hoje eu tô de boa, tô comendo água Vou cair na ganda e até o dia amanhecer Porque aqui só tem forró do bom Alô, DJ, eu meto só Eu quero ver o chão tremer Hoje eu tô de boa, tô comendo água Vou cair na ganda e até o dia amanhecer Porque aqui só tem forró do bom Alô, DJ, eu meto só Eu quero ver o chão tremer Será meu Deus, o que foi que aconteceu? Me mande um alívio Para os sofrimentos meus Meu Deus do céu Essa vida tem um preço Se hoje eu padece Tô pagando o que eu fiz com ela E quero mandar louça aqui pra nossos brother Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musa Essa musa lembra ela Eu vejo suas roupa Choro de saudade dela Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musa Essa musa lembra ela Será meu Deus, o que foi que aconteceu? Me mande um alívio Para os sofrimentos meus Meu Deus do céu Essa vida tem um preço Se hoje eu padece Tô pagando o que eu fiz com ela Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Depois dela Depois dela Foi embora Eu sofro por ela Eu vejo suas roupa Choro de saudade dela Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musa Essa musa lembra ela Depois dela Foi embora Eu sofro por ela Eu vejo suas roupa Choro de saudade dela Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musa Essa musa lembra ela Será meu Deus, o que foi que aconteceu? Me mande um alívio Para os sofrimentos meus Meu Deus do céu Essa vida tem um preço Se hoje eu padece Tô pagando o que eu fiz com ela Música Música Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Vou beber naquele bar Pra desabafar o meu coração O que ela fez comigo Deixou meu peito ferido Na solidão Eu lembro aquele tempo E cada momento Que nós passou É mesmo que eu estou vendo Adriana dizendo Eu te amo amor Vou beber naquele bar Pra desabafar o meu coração O que ela fez comigo Deixou meu peito ferido Na solidão Eu lembro aquele tempo E cada momento Que nós passou É mesmo que eu estou vendo Adriana dizendo Eu te amo amor Que amor é esse Que me deixou muito machucado O coração despedaçado Mas ainda amo você Que amor é esse Quem finge que ainda ama Só quer te levar pra cama Pra te fazer os seus prazeres Que amor é esse Que me deixou muito machucado O coração despedaçado Mas ainda amo você Que amor é esse Quem finge que ainda ama Só quer te levar pra cama Pra te fazer os seus prazeres Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Vou beber naquele bar Pra desabafar o meu coração O que ela fez comigo Deixou meu peito ferido Na solidão Eu lembro aquele tempo E cada momento Que nós passou É mesmo que eu estou vendo Adriana dizendo Eu te amo amor Vou beber naquele bar Pra desabafar o meu coração O que ela fez comigo Deixou meu peito ferido Na solidão Eu lembro aquele tempo E cada momento Que nós passou É mesmo que eu estou vendo Adriana dizendo Eu te amo amor Que amor é esse Que me deixou muito machucado O coração despedaçado Mas ainda amo você Que amor é esse Quem finge que ainda ama Só quer te levar pra cama Pra te fazer os seus prazeres Que amor é esse Que amor é esse Que me deixou muito machucado O coração despedaçado Mas ainda amo você Que amor é esse Que finge que ainda ama Só quer te levar pra cama Pra te fazer os seus prazeres Toda noite eu bebo por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Se for encher a cara Por pé dela Pé dela Eu sofro por ela Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Amor de madrugada E com você na minha cabeça Em qualquer lugar que eu for Em seu pensamento estou Como é que eu te esqueça Eu me apaixonei Eu me apaixonei Do amor à primeira vista Eu teito pra dormir e perco o som E a saudade me consome Você não sai da minha cabeça O vento pra dormir e perco o som E a saudade me consome Mas como é que eu te esqueça Toda noite eu bebo por ela Por ela Por ela Se eu encher a cara Por pé dela Pé dela Hoje eu sofro por ela Toda noite eu bebo por ela Por ela Por ela Se eu encher a cara Por pé dela Pé dela Hoje eu sofro por ela Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Após o dia de madrugada E com você na minha cabeça É em qualquer lugar que eu vou É em seu pensamento estou Como é que eu te esqueça Eu me apaixonei Do amor à primeira vista Eu teito pra dormir e perco o som E a saudade me consome Você não sai da minha cabeça Eu teito pra dormir e perco o som E a saudade me consome Mas como é que eu te esqueça Toda noite eu bebo por ela Por ela Por ela Se eu encher a cara Por pé dela Pé dela Hoje eu sofro por ela Toda noite eu bebo por ela Por ela Por ela Se eu encher a cara Por pé dela É dela Hoje eu sofro por ela Forró, playboys, muito bom Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Quando o dia passa Mais uma noite sem você Sinto falta do seu sarinho E dos seus beijos que me dá prazer Estou aqui sozinho Perdido nesse abandono Perdido nesse abandono Perdido nesse abandono Como cão sem dono Eu não tenho razão pra me sobreviver Quando o dia passa Mais uma noite sem você Sinto falta do seu sarinho E dos seus beijos que me dá prazer Estou aqui sozinho Perdido nesse abandono Como cão sem dono Eu não tenho razão pra me sobreviver Eu sei Que o nosso amor não acaba assim Louco por você Você por mim E nós nascemos um para o outro Foi tão lindo A nossa história de amor O amor que construiu Pela uma bombagem toda acabou Eu sei Que o nosso amor não acaba assim Louco por você Você por mim E nós nascemos um para o outro Foi tão lindo A nossa história de amor O amor que construiu Pela uma bombagem toda acabou Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Quando o dia passa Mais uma noite sem você Sinto falta do seu sarinho E dos seus beijos que me dá prazer Estou aqui sozinho Perdido nesse abandono Perdido nesse abandono Perdido nesse abandono Perdido nesse abandono Como cão sem dono Eu não tenho razão pra me sobreviver Quando o dia passa Mais uma noite sem você Sinto falta do seu sarinho E dos seus beijos que me dá prazer Estou aqui sozinho Perdido nesse abandono Como cão sem dono Eu não tenho razão pra me sobreviver Eu sei Que o nosso amor não acaba assim Louco por você Você por mim E nós nascemos um para o outro Foi tão lindo A nossa história de amor O amor que construiu Pela uma babagem toda acabou Eu sei Que o nosso amor não acaba assim Louco por você Você por mim E nós nascemos um para o outro Foi tão lindo A nossa história de amor O amor que construiu Pela uma babagem toda acabou O amor que conhece Pela uma babagem toda Obrigado.